Música Livre para todos os públicos Olá pessoal, estamos ao vivo na TVP e Rádio Brasil Atual, bom para todos, começando agora, são 3 horas 1 minuto, dia 28 de abril de 2020, terça-feira, seguimos juntos com várias entrevistas, conversamos hoje com Fernando Brito, Maria Maeno, sobre trabalho, sobre os trabalhadores da saúde, vamos bater um papo com ela, conversamos também com a Evanísia Rodrigues, que é da União Nacional por Moradia, vamos falar um pouquinho sobre a situação das pessoas que precisam ficar em casa, mas não tem uma casa adequada, nem condições para isso, o que fazer nessa situação? E conversaremos também com a Ana Laura Pratos Pacheco, psicanalista, e Margarete Gonçalves Pedroso, que é procuradora do Estado de São Paulo, vamos falar um pouquinho sobre interdição do presidente Bolsonaro e responsabilização, uma conversa bem interessante, então fica por aí. Mas antes de tudo isso, a gente começa com as principais notícias e os destaques do dia, Bolsonaro será investigado por denúncias feitas por Sérgio Moro, quando ele saiu do Ministério da Justiça. A decisão é do ministro Celso de Mello, que autorizou a abertura do inquérito pelo Supremo Tribunal Federal. Celso de Mello deu um prazo de 60 dias para que a Polícia Federal faça as diligências do caso, o que inclui ouvir Sérgio Moro. O ex-ministro, lembrando, acusou o presidente de tentar interferir na Polícia Federal. A deputada Glaise Hoffman acrescentou nesse inquérito uma notícia-crime pedindo a apreensão do celular de Sérgio Moro para a perícia. Nesta madrugada, Bolsonaro publicou em suas redes sociais os decretos de nomeação do novo ministro da Justiça e do diretor-geral da Polícia Federal. André Luiz Mendonça, que era advogado-geral da União, assume o Ministério da Justiça a partir de agora. E Alexandre Ramagen assume a diretoria da Polícia Federal. Lembrando que Ramagen foi chefe de segurança de Bolsonaro durante a campanha e é amigo de Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Inclusive, vários partidos de oposição estão entrando na Justiça para impedir que Ramagen assuma a Polícia Federal. Jair Bolsonaro vai ter que divulgar os resultados de seus testes de Covid-19. A pedido do jornal O Estado de São Paulo, a juíza federal Ana Lúcia Petriberto determinou que a União entregue ao Estadão os laudos de todos os exames que Bolsonaro fez para saber se estava ou não infectado pelo novo coronavírus. O que deve ser feito tem um prazo de 48 horas. Esse prazo vence amanhã. Última notícia, Bolsonaro divulgou hoje nas suas redes sociais que o Ministério da Saúde vai distribuir 272 respiradores mecânicos até o final deste mês. Falou também da entrega de 200 moradias populares e de 40 pontos de água. Ainda nessa mesma postagem, ele publicou um vídeo no estande de tiros, ao que parece, fazendo um comparativo, um alto elogio sobre o seu desempenho. Vamos ver. 10 tiros, pior foi 8. Tá bom, né? Esse foi o... Depois ele põe o dano nativo, foi... O ódio tá meio ruim, mas ele fala assim, olha, de 10 tiros acertei 8, é isso, fazendo um comparativo de que grandes medidas estão sendo feitas de maneira certa, enfim. Não deu pra entender muito bem, mas ele quis mostrar ali esses tiros sendo dados e o quanto ele acertou. Sobre tudo isso, vamos conversar agora com o jornalista do Tijolaço, o Fernando Brito. Oi, Fernando, tudo bom? Nada bem. É muito triste que no meio desse drama que o nosso país está vivendo, a gente seja forçado a analisar esse tipo de situações que praticamente são únicos no mundo. No mundo inteiro existe um grau de trégua política para enfrentar a pandemia, enquanto no Brasil nós estamos vivendo uma guerra política onde o presidente Jair Bolsonaro certamente não está acertando 8 tiros em 10, como ele se vangloria de fazer. Eu acho que essa nomeação do André Mendonça para o Ministério da Justiça, ela foi um pouco o preço que Jair Bolsonaro teve que pagar para fazer o que lhe interessa, colocar este delegado Ramagem na chefia da Polícia Federal. É ali que ele quer interferir nas investigações, é ali que ele quer proteger a si e os seus filhos das investigações e ele colocou o ministro que ele próprio definiu certa vez como terrivelmente evangélico, como uma espécie de compensação para que ele pudesse teimar nessa indicação que está sendo questionada na justiça e que tem até muito grandes possibilidades de ser ali barrada. O André Mendonça é um servidor de carreira da Advocacia Geral da União, ele é muito ligado ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, foi Toffoli quem o indicou no governo Michel Temer para ocupar a chefia da Advocacia Geral da União, foi Toffoli que nas conversas quando Bolsonaro se elegeu pediu que ele fosse mantido nesse lugar e ele é aquele típico funcionário que liga muito pouco para qualquer coisa que não seja a sua carreira. Por isso, eu creio que ele tem alguns limites que ele não vai cruzar. Eu acho que ele vai procurar se conter, ele não vai praticar barbaridades tal como alguns acham que ele faria, ele não vai fazer isso porque, em primeiro lugar, ele se queima nas possibilidades que tem de ser indicado ministro supremo mais adiante no governo Bolsonaro. Claro, acho que nessa primeira indicação de novembro, o Celso de Mello não se consumaria, mas há uma segunda, meados do ano que vem, na vaga de Marco Aurélio Mello, e eu acho que aí ele tem possibilidade. Portanto, é possível que ele se cuide, que ele se limite. Já o delegado da Polícia Federal vai ter que enfrentar pressões da imprensa, pressões da própria corporação e pressões da justiça. Porque alguém hoje lembrou muito bem, acho que foi o Reinaldo Azevedo que fez essa recordação, há meios legais de questionar um eventual desvio de finalidade nessa indicação feita pelo presidente. Agora, o que impressiona mais é que o Brasil está entrando na fase mais aguda da pandemia, agora mesmo eu estava vendo os números que foram divulgados hoje pela Secretaria de Saúde de São Paulo, é o maior número de mortes ocorrido na capital, no estado de São Paulo, desde o início da pandemia, e nós estamos simplesmente tratando como se tudo estivesse normal, a disputa política, as nomeações e até mesmo essas anormalidades que viraram normais na vida brasileira, processo disso, inquérito daquilo, que isso virou uma rotina no nosso país, desde que nós judicializamos a política, estão tomando lugar dessa notícia importante. Foi chocante para mim assistir ontem a trinca ministerial da saúde, colocada para explicar, até um rapaz ali que veio da equipe do Mandetta, dizendo que a nossa taxa de mortalidade está muito boa, está muito baixa, que nós estamos melhores do que a Alemanha, que é o único país europeu que conseguiu sair com danos controlados desse processo. Então, eu fui buscar, a partir de uma informação que eu li na internet, fui buscar os números que chocam as pessoas. Eu vou contar rapidamente essa história. O presidente argentino, Fernandes, Alberto Fernandes, ele, quando a Argentina tinha 45 casos de infecção pelo coronavírus, oito dias depois de ter sido registrada a primeira morte naquele país, que foi no dia 7 de março, ele decretou o isolamento social compulsório, no país inteiro. O Brasil, que teve a primeira morte no dia 17, nunca decretou isolamento social, a não ser nas cidades do Rio, de São Paulo, em uma ou outra. E assim mesmo, um isolamento social muito frouxo, que está sendo toda hora reformado para abrir mais coisa, abrir mais coisa, e a população, sem exemplos, não obedece, tem menos de 50% de índice de isolamento contado pelas medições de celulares, e o resultado é que, em relação aos números argentinos, com 10 dias menos de epidemia do que eles, desde a primeira morte, os números são assim, a Argentina tem 197 mortes por coronavírus, o Brasil, mais de 4.600. O Brasil tem 66 mil casos de infecção por coronavírus, a Argentina, 4.003. Mesmo considerando a disparidade do tamanho das populações, a população argentina é um pouco menos do que cinco vezes menor do que a nossa, você teria, se o Brasil tivesse seguido os padrões argentinos, 3 mil mortes a menos, e teria um terço apenas dos casos que estão registrados. Então, é muito triste que você veja as autoridades públicas dizendo barbaridades. O próprio Bolsonaro disse que a Argentina ia entrar numa crise, que os argentinos fugiriam para o Brasil, e agora o Paulo Guedes diz que o Brasil vai virar uma Argentina. Olha, quem dera que, pelo menos nesse aspecto da pandemia, nós estivéssemos como Argentina. O pior é que nós estamos arriscados a ficarmos como Manaus, assistindo aquele espetáculo deprimente, mórbido, macabro, de corpos sendo enterrados em valas, com tratores, durante a noite, com holofotes, porque não dão conta de sepultar tanta gente. Isso, isso, mais do que qualquer outra coisa que Sérgio Moro tem apontado nos muitos desvios de Jair Bolsonaro, é que é o grande crime de responsabilidade, porque é um crime de homicídio contra a população. Não é possível que as pessoas mantenham-se num discurso tranquilo, como se fosse uma divergência teórica sobre aqueles personagens lá do Panurge, do Reino da Quinta Essência, que não tinham o que fazer e se dedicavam a medir o salto das pulgas. Não é o salto das pulgas que nós estamos medindo em matéria de política de saúde. Nós estamos medindo se morrem 4, 5, 10, 15 mil pessoas diante de uma coisa que está mais do que avisada, está mais do que patente. É inadmissível que as autoridades públicas venham dizer que sabemos muito pouco sobre a doença. Ora, ninguém está cobrando deles a cura, a vacina. Está se cobrando as providências de ordem social, de ordem administrativa, de ordem operacional, para transformar esse drama naquele que menor efeito danoso possa ter contra a população. Mas, infelizmente, o Brasil se tornou um país que, além de irracional, parece que está limitado na sua capacidade de se indignar. Que nem mesmo a morte, como moscas de milhares de brasileiros, consegue indignar ninguém. Eu imagino que nós estaríamos vivendo se tivesse caído hoje um avião em São Paulo. Pois caiu um avião em São Paulo. 225 pessoas morreram de ontem para hoje em São Paulo. Isso é muito mais do que um avião. E nós estamos tratando disso com a tranquilidade de quem assiste um espetáculo. Flano tem que se conduzir mais assim, Beltrano tem que se conduzir mais assado. Não, não é possível, Thalita. Nós mesmos, jornalistas, não podemos deixar de tratar esse tema com a indignação patente nas nossas palavras, porque são vidas humanas. São vidas humanas. Não há razão para a gente desprezar tanto as pessoas, deixar com que elas morram, sabe? Podendo evitar essas mortes com simples comportamento político adequado dos nossos governantes. Você me disse que o Estado de São Paulo conseguiu uma ordem judicial para obter o laudo do exame de Jair Bolsonaro. Olha, eu vou te dizer, é o que menos importa nesse momento. Se ele teve ou não teve coronavírus, não tem mais significação nenhuma. O que está se esperando dele não é um atestado de negatividade ou positividade de resultados de teste. O que está se esperando dele é uma atitude de presidente, que vê o seu povo ser atingido pelo vírus, assim como ele atingiu aquele alvo num espetáculo patético de um presidente da República que quer se meter a Rambo, quando o povo está morrendo, sabe? E sendo enterrado em filas macabras, em trincheiras, em valas, em Manaus. Não é possível que o presidente da República não tenha nada a dizer sobre isso. Se fosse um desastre de Brumadinho, que matou 257 pessoas, que é metade do que vai ser anunciado hoje à tarde como morte no Brasil, estaria, vamos sobrevoar a região, vamos verificar. Não. Morre o dobro. Morre o dobro. Mas está na conta. Está na conta. Então, isso, positivamente, Thalita, não é uma coisa que a gente, para permanecer frio no comentário político e tem que fazer esse comentário político, tentando analisar o que move o presidente da República e as chances, a meu ver, hoje, insignificantes de que ele venha a ser impedido, interditado, empichado. A gente não pode deixar de lado a indignação que a gente tem com isso que o nosso país está passando. Era grave, era inevitável, sabe? Mas era previsível. Nós tínhamos que estar prontos para responder da melhor maneira possível. E, infelizmente, a melhor maneira possível não é fazendo as minhas, como o Bolsonaro insinua. Nem atirando ali no alvo. Enfim, Bolsonaro, até esse momento, não se solidarizou, inclusive, com as mortes por coronavírus aqui no país. Quando foi questionado sobre essas mortes, ele disse, vamos lembrar bem, eu não sou coveiro. Agora, deixa eu acrescentar, perdendo para você algumas informações, a partir do que você traz para a gente, de fato. São Paulo, hoje, por exemplo, a capital, bateu recorde de trânsito. O índice de isolamento no Brasil caiu pela quinta vez. Então, são informações que mostram que a gente está vivendo um pico e que ele pode se agravar daqui para frente, já que não vemos atuações mais contundentes dos nossos governantes. Outra coisa, você comentou sobre a fala de Guedes e a Argentina. Ontem, Paulo Guedes, ele disse, nós não vamos virar a Argentina, como se, conforme os dados que você mostrou e trouxe aqui para o Bom Para Todos, estivéssemos numa situação melhor que a da Argentina. Isso não é realidade. Então, é claro que, nesse momento, a gente se indigna, de fato, com essa inércia por parte do governo para combater o que está corroindo o país nesse momento. É, Thalita, o problema é que nós aqui somos alguns poucos que estão fazendo isso. As nossas elites políticas, infelizmente, elas se entregaram ao jogo de poder que há muito, há muito tempo, abandonou o interesse da população. Isso só vai voltar a se normalizar quando esse país deixar de ser o país da irracionalidade, a mesma que leva as pessoas aos montes, para a rua hoje, reduzindo os índices de isolamento e transformando quase que em uma piada o índice de isolamento. Ela talvez só venha a se tornar mais lúcida e irracional depois que passar pelo choque, como eu disse, do Brasil não se tornar uma argentina, do Brasil se tornar uma imensa Manaus. Fernando Brito, muito obrigada, sempre muito bom conversar com você e aproveitar as informações que você traz aqui para a gente. Obrigada, até uma próxima. Fique em casa e se cuide. Tchau, Thalita. Pode deixar. Até. Pessoal, vou ler alguns comentários que vocês estão deixando aqui para a gente nas redes, no facebook.com.br.redetvt, no youtube.com.br.redetvt. Bastante gente aqui acompanhando, que bom. Fernando Gregório, Nenzinha Oliveira, Cidney Silva, Paulo Rogério, Evilásio Pinheiro Chaves, falou um abraço a todos a partir de Goiá, que bacana. Vanilda Damasceno com a gente, Roque Nobre, o Wagner Espanhoto está sempre por aqui também, oi Wagner. Ele disse assim, boa tarde companheirada que busca informação de qualidade, por isso está ligado no Bom Para Todos, que a cada dia fica melhor, ao contrário do desgoverno que está aí. Obrigada, Wagner. O Freire de Andrade, de Belém, Pará. Vivi Amara Malaquias, ela disse assim, a Polícia Federal agora tem significado novo na sigla. Agora é Polícia da Família, PF. Rita de Cássia está com a gente, Irania Amorim, Lisa Lopes, Eliette Verônica do Amaral, disse muito boa tarde. Quem quiser entender as notícias nas entrelinhas, assista a TVT, só aqui mesmo. A Lívia Amara Malaquias falou, nosso país com mais de 4 mil mortes pela Covid e o presidente fazendo graça com tiro ao alvo. Absurdo ele ainda ser o presidente desse país. Você resumiu muito bem, Lívia, o que aconteceu nessa postagem que ele fez. Ele estava fazendo graça com tiro ao alvo. Marco Fernandes, boa tarde. O fascista miliciano cometendo todos os possíveis crimes e o Rodrigo Maia todo encolhido, acobardado. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que ontem falou que indicou, sinalizou que não vai abrir nenhum processo de impeachment, não vai colocar em votação, porque no momento é mais importante enfrentar a pandemia de coronavírus. Elias Cruz de Melo deu boa tarde. Dinice. Lafayette Ribeiro, boa tarde. Está sempre com a gente também. O Miro Santos disse, boa tarde. Em Campo Grande, Mato Grosso, está ocorrendo a discussão se as escolas da rede privada farão férias antecipadas, assim como a rede pública fez. A Silvia Helena está com a gente, Valdineia de Jesus. Ela disse assim, o Fernando Brito é fantástico. Ele é fantástico, também gosto muito dos comentários dele. Lafayette disse, nos falta comando. Não temos um presidente, mas sim um responsável na presidência. Deixa eu comentar uma coisa com vocês, que está sendo muito engraçado, por isso que eu estou olhando, às vezes, aqui do lado. Eu estou no interior de São Paulo. Eu vim aqui fazer essa quarentena no interior de São Paulo. E estou num lugar que tem uma matinha aqui perto e tem uns macaquinhos pulando. Então, eles estão pulando aqui no vidro, onde eu estou, e ficam fazendo bastante barulho. Eu até me assustei numa hora que o Fernando estava comentando. Não podia deixar de comentar, porque eles estão aqui pulando o tempo todo e eu fico olhando de vez em quando, para ver se vão bater de encontro ao vidro que está aqui. Desculpa, pessoal. Deixa eu voltar para os comentários. Daqui a pouco a gente chama a nossa próxima entrevistada. A Regina Maiucci falou assim, olha, o resultado do exame do presidente importa sim. Prova a irresponsabilidade dele saindo em público, disseminando o vírus todas as manhãs. Essa questão dos exames, se comentou um tempo atrás, que caso tenha sido testado positivo o coronavírus no presidente, ele tenha ido a público ali, cumprimentar, ficar perto, isso poderia configurar um crime de responsabilidade, que também daria um vazamento ao processo de impeachment. Mas agora, com esse momento, Rodrigo Maia, o presidente da Comercio, dizendo que não abriria nenhum processo. Então, é claro que é importante para que a gente saiba, para que toda a sociedade como brasileiro saiba, mas não sei se vai ter alguma efetivação em relação ao crime de responsabilidade e ao impeachment. Vamos para a nossa próxima entrevistada, então, que já está conectada. A gente conversa agora com a Evanisa Rodrigues. Ela faz parte da União Nacional por Moradia Popular. A gente vai conversar um pouquinho com ela, porque os movimentos populares divulgaram uma carta aberta denunciando o avanço da pandemia em favelas e comunidades pobres e exigindo ações urgentes do Estado brasileiro no enfrentamento a esse caos e a essa tragédia social que está em curso. Chama Manifesto das Favelas sobre o Novo Coronavírus e assinado pela Central de Movimentos Populares, União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Oi, Evanisa! Seja bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde, Clarita. Boa tarde. Evanisa, eu queria começar conversando com você sobre essa questão do Fique em Casa. Quando a gente fala Fique em Casa, a gente pressupõe que todo mundo, de fato, tem uma moradia digna para ficar. E essa não é a realidade de grande parte da população brasileira, né? Por isso a exigência dessas ações urgentes para garantir a segurança dessas pessoas, né? Exatamente. Quando a gente fala Fique em Casa e é, de fato, a melhor medida para evitar a expansão da pandemia, para a gente conseguir achatar a curva, tudo isso que a gente tem ouvido o tempo todo, a gente esquece que um monte de gente não tem casa para ficar. E quando a gente fala não tem casa, né? Estamos falando das pessoas que moram na rua, que moram pela cidade, espalhado pela cidade inteira, que hoje tem população de rua, mas também a gente fala das milhões de famílias que têm uma moradia precária, vivem de forma precária. Então, que seja porque não tem saneamento básico, seja porque não tem as condições de habitabilidade, a construção é precária, a construção não tem o número de... cômodos necessários para abrigar aquela família, o material construído não é adequado, a ventilação, a iluminação, tudo isso que faz uma moradia adequada. Então, a gente falar, né? Fique em casa, que casa é essa? Também, a gente está vendo um outro fenômeno importante, né? Ficar em casa para quem paga aluguel significa que você tem condições de pagar o aluguel. Se você não pagar o aluguel, você não vai ter casa para ficar. E a gente não conseguiu até agora nenhuma medida governamental para impedir despejos por falta de pagamento de aluguel ou até as retegrações de posse nas áreas ameaçadas por medidas judiciais. Então, ficar em casa está bem difícil para o povo sem teto, viu? Eu vou dizer, inclusive, tem algumas medidas que poderiam já ter sido tomadas para garantir alguma tranquilidade para essas famílias mais necessitadas. Por exemplo, cortar de fato conta de água, conta de luz, que traziam um pouco mais de tranquilidade para as pessoas enfrentarem esse momento. Mas isso não foi tomado a princípio e agora a gente está num pico em que essas pessoas estão preocupadas e muitas vezes, inclusive, sem conseguir acessar o auxílio emergencial. A gente conversava mais cedo e você falou sobre, por exemplo, empresas, trabalhadores de empresas em que o patrão deixou em casa e falou assim, olha, esse mês eu não vou te pagar. Então, essa pessoa, ela não pode acessar o auxílio emergencial e tem que ficar em casa um mês sem receber o pagamento. Infelizmente, a gente tem recebido essas informações dos grupos que a gente acompanha, das favelas que a gente atua, com gente trazendo situações que não estão, de fato, previstas pelas políticas governamentais. Aliás, uma coisa que essa pandemia está ensinando para todo mundo é que o poder público, a sociedade, de modo geral, não conhece o seu povo, não sabe como esse povo vive, como esse povo trabalha e que condições isso acontece. Então, é isso, você tem um monte de gente que ainda está em análise, o Brasil está em análise, aguardando o resultado da análise do auxílio emergencial ou se já teve análise tentando sacar, esses últimos dias têm sido terríveis nas portas das caixas econômicas, as pessoas tentando sacar o recurso porque já estão precisando dele, mas muita gente que tem esse benefício negado porque não se enquadra formalmente naquelas exigências, mas que tem sim uma necessidade. Por exemplo, porque o emprego formal ou informal esse mês não pagou, colocou de férias e não pagou as férias. Então, uma série de situações como essa. Tem algumas medidas paliativas que a gente veio, então, reivindicando, algumas foram parcialmente adotadas, outras estão em estudo, né? Que primeiro é isso, é uma questão da água e a luz. É um absurdo alguém pensar em cortar a água ou luz de alguém durante a pandemia. Infelizmente, a gente não conseguiu, essa medida tenha sido tomada no Brasil inteiro. Alguns estados adotaram essa medida dizendo, olha, não haverá corte durante esses meses. Outros avançaram nisso. O Estado de Ceará, por exemplo, suspendeu o pagamento. Você não tem que pagar este mês, né? Porque uma coisa é você não cortar, mas continuar devendo, a outra é a suspensão. A mesma coisa de água, né? Tarifas de água e telefone e internet também, que estão importantes nesse momento para a gente poder se comunicar e estar minimamente ligado. Então, essas foram um grupo de medidas que a gente até agora não viu estarem plenamente efetivadas. Parcialmente, aqui e acolá tem uma solução, mas não está tudo efetivado ainda. E, no ponto de vista da moradia, tem mais uma coisa, né? Tanto aqui em São Paulo, né? A COAB, que é da Prefeitura de São Paulo, a CDHU do Governo do Estado, e, em nível federal, o Ministério do Desenvolvimento Regional não suspendeu os pagamentos das prestações das moradias. Então, aquelas pessoas que conseguiram, com muita luta, com muito sacrifício, hoje, ter um financiamento habitacional, seja do Minha Casa Minha Vida, seja de problemas locais, né? Precisariam, nesse momento, de uma pausa de financiamento. E, pasme, pasme, o Governo Federal concedeu essa pausa para quem ganha acima de R$ 2.500,00, que são os financiamentos do Fundo de Garantia e do SBPE, que as prestações vão ser jogadas para frente, mas não concedeu para os mais pobres. Então, a gente percebe que, novamente, é o deixar essa população à míngua para morrer de fome, né? Ou morrer de vírus, como a gente já ouviu muita gente falando, né? Puxa vida, informação muito importante que você traz essa sobre a não paralisação das parcelas de financiamento habitacional do Minha Casa Minha Vida. É um absurdo que isso não tenha sido feito até agora, de fato. A gente sabe que, para além das medidas que são necessárias por parte do poder público, existem as ações de solidariedade que têm deixado um pouco mais leve a vida de muitas famílias. A União Nacional por Moradia faz parte da campanha de solidariedade, o todomundo.org, e vocês têm arrecadado, então, mantimentos, produtos de limpeza. Eu queria saber como que está a campanha nesse momento, Evanisa. Bom, a gente, desde o primeiro momento, né? Começou a juntar as nossas forças, juntar as pessoas que a gente conhece, né? As redes de solidariedade, existe muita gente trabalhando com isso, fundações, organizações que têm apoiado, né? E montando uma rede, né? A gente, então, tem dois princípios. O primeiro é o seguinte, o movimento popular está no dia a dia da vida das pessoas. Está lá no bairro, lá na favela, lá no cultiço, lá na ocupação. E, nesse momento, a gente não podia se omitir, a gente não podia ficar de fora. Então, a gente está nesses lugares, conversando com as pessoas, identificando as situações mais vulneráveis, né? Infelizmente, a nossa saúde a dia tem sido esse, mas encontrando as famílias que estão em situação mais vulneráveis, né? E tentando trazer apoio, seja em forma de alimentos, seja em forma de cestas básicas, kit de limpeza, kit de higiene e também informação, porque muita gente também carece da falta de informação até para acessar os seus direitos. Então, esse é um trabalho que a gente começou a fazer lá na ponta. Mas é um trabalho que a gente faz com dupla mão, né? Que fala da necessidade da solidariedade, mas também fala da necessidade de lutar pelos direitos. Então, a gente não pode permitir que se aproveite dessa situação para se violar direitos, para se retirar direitos. Então, é um trabalho que a gente faz junto, que é a solidariedade cotidiana, que é essa situação emergencial que a gente está vivendo, mas sem se esquecer da nossa luta cotidiana por direitos sociais. Então, a gente, nesse momento, né? Enxerga claramente que se nós tivéssemos esses direitos garantidos, nós não estaríamos passando por uma situação como essa. Ela estaria muito menos grave, muito menos, né? É tão terrível como está. E a gente ficou, no final de semana, aquilo que a gente temia, né? Começa a ficar muito claro com as informações que foram liberadas até pela Prefeitura de São Paulo, né? Nos bairros ricos, nos bairros de classe média, começa-se a ter um controle, sim, da pandemia, né? A gente não pode dizer que vencemos, mas que começa a ter um controle com o achatamento da curva. Mas na periferia, ao contrário. Então, a gente percebe que a desigualdade, que ela já é tão clara no dia a dia, nesse momento ela está escancarada, está escancarada mostrando que a desigualdade social pode significar, nesse momento, a morte de milhares de pessoas. Sim. Evanisa Rodrigues, da União Nacional por Moradia, conversou com a gente agora. Evanisa, agradeço demais a participação e as informações que você traz aqui para a gente. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço. A gente continua nessa luta, né? Movimentos contra a Covid.com. A gente está com uma campanha em todo o Brasil pedindo, né? Vamos apoiar as comunidades, não só com doação, mas estando junto nessa organização cotidiana. Obrigada, Evanita. A gente que agradece. Até uma próxima, Evanisa. Tchau, tchau. Deixa eu trazer mais uma informação aqui para vocês. A gente conversava sobre Manaus, com o Fernando Brito. Tem a notícia de que, após a revolta das famílias, a prefeitura de Manaus cancelou enterros com caixões empilhados que vinham sendo feitos, então, por conta do alto número de mortes em Manaus. Mais alguns comentários que vocês estão mandando, antes da gente ir para a próxima entrevista, Leonardo Rodrigues disse assim, olha, o número de pessoas que apoiam o impeachment de Bolsonaro também cresceu. Era 48% em março e chegou agora a 54%. De acordo com o Atlas Político, que foi revelado pelo El País ontem, a gente falou sobre esse número, é, de fato, a primeira vez que existe uma maioria a favor do impeachment de Jair Bolsonaro, agora a 54%. Elícia Rodrigues está com a gente de Salvador. Oi, Elícia. Eliete Verônica do Amaral falou assim, o que desanima é que tem tantos elementos para tirar o desprezidente, tanta coisa gravíssima, tudo tão explícito, mas o capitalismo predador ainda fala mais alto. Eliete. Vamos lá para a nossa próxima entrevista, a gente conversa agora, então, sobre um tema bastante especial. Hoje é dia mundial das vítimas em acidentes de trabalho. Em tempos de pandemia de coronavírus, é data também de lembrar dos trabalhadores da área da saúde que morreram vítimas da Covid-19. Para além dessa lembrança, também é uma data importante para ressaltar a importância da proteção e valorização desses profissionais e cobrar, é claro, o poder público. A gente acompanha agora juntos uma reportagem do Sindicato dos Trabalhadores na Administração Pública e Autarquias no município de São Paulo. Vamos dar uma olhada nessa reportagem. Vamos lá. Essa é a capa que vocês receberam hoje? Não, eu não. Qual que foi o último plantão ontem? Dia 13. Eu recebendo dia 13. Eu tenho duas máscaras dessas, junto com a gente, duas todas, para você usar no plantão de 12 horas. Dá para ver, sim. E quantas pessoas que já tiveram, que já tiveram infecção por Covid aqui? Eu vi aqui, por exemplo, foram 35, né? Eu não estou naoficial, porque o próprio hospital não quer fazer o número de saldo. É isso que vocês estão recebendo? 12 horas, com a máscara 10. Você entra na sala, você tem que jogar fora. É cerca de 10 minutos antes que a gente utiliza essa máscara. A gente tem mais proteção do que essa daqui, que o pessoal auxiliar de enfermagem usa no Titicetuba, que ela é toda furada. Eles fazem a gente assinar, como é esse movimento de ETI, cavas de chuva. Eu acho que isso é raro, porque eles não conseguem falar que entregam o cavas de chuva para a gente, se eles querem comprimir bem. E não colocam a quantidade também. Olha, sobre esse cenário, sobre esses trabalhadores da área da saúde, que muitas vezes ficam sem os equipamentos de segurança e sofrem as consequências, podendo até levar a mortes, a gente conversa sobre tudo isso com a Maria Maiano, que é médica e pesquisadora em saúde do trabalhador. Olá, Maria, tudo bom? Olá, Thalita, tudo bem? Olá a todos que assistem a TVT. Maria, vamos começar falando um pouquinho sobre essa situação da denúncia que a gente acompanhou agora há pouco. E não é uma denúncia específica de São Paulo, a gente sabe. Em muitos locais do Brasil, médicos têm reclamado, enfermeiros, que falta, de fato, equipamento de segurança, que garante a vida desses profissionais nesse momento em que eles são tão necessários para todos nós, né? Então, Thalita, olha, o SUS, ele foi concebido para atender 100% da população brasileira, né? E é por isso que a gente tem unidades de saúde em todos os municípios, nos mais distantes do país, não é? Ele foi concebido para que os profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, psicólogos, acompanhem todas as pessoas nos seus territórios, onde as pessoas moram, promovendo ações de informação, orientação sobre saúde, ações de assistência, qualquer tipo de adoecimento, seja na urgência, seja adoecimentos crônicos, ações de reabilitação, tudo. Agora, infelizmente, a insuficiência de recursos materiais e humanos no setor público, em particular no SUS, é crônica. Eles trabalham há muito tempo com uma sobrecarga enorme de trabalho e enfrentando situações muito difíceis. E essa pandemia tem revelado ao grande público essa sobrecarga e essas condições precárias de trabalho que já vêm sendo denunciadas há muito tempo pelo movimento sindical, não é? Então, acho que hoje, o que nós temos recebido de informações dos profissionais de saúde que estão na ponta enfrentando o problema? A pandemia está lá, as pessoas estão com sintomas, muitos deles não conseguem, os profissionais de saúde não conseguem muitas vezes acessar as casas porque estão sem equipamento de proteção individual, além da sobrecarga natural. Então, é fundamental que os municípios, que as prefeituras olhem para essas unidades de saúde, olhem para esses profissionais de saúde e deem condições para que essas pessoas consigam atender devidamente a população que está necessitada, que tem que ser atendida. Um outro ponto importante da gente comentar também é a falta de comando efetivo nos hospitais e na atenção básica, que acaba levando, de fato, à sobrecarga, por exemplo, das UTIs, também estão necessárias nesse momento. e sobrecarregando os profissionais também. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa relação? Sem dúvida, você tocou num ponto super importante porque para que as UTIs deem conta das pessoas que estão mais graves, é fundamental que o sistema todo funcione. Então, a atenção básica tem que fazer a sua parte. Ela tem que orientar as pessoas, tem que monitorar os sintomas, tem que ver as pessoas, orientar para que pessoas que tenham contato com jovens, que estão trabalhando em atividades essenciais, fiquem isoladas. Pessoas principalmente idosas e com comorbidades, com outras doenças crônicas também. Então, tudo isso, a atenção básica pode fazer. A outra coisa importante, que a atenção básica pode encaminhar no tempo correto as pessoas antes delas ficarem num estado grave. Então, quando já começam a ter sintoma prolongado por um certo tempo de sintomas, eles já podem ser encaminhados para os hospitais de campanha, que não têm UTI, mas que podem atender e atender devidamente de forma a não se agravar o quadro. Porque se a gente não tiver todo esse sistema funcionando, não haverá condições dos hospitais que têm terapia intensiva absorverem todas as pessoas graves. Então, a tentativa tem que ser de fazer com que as pessoas ou não adoeçam, ou adoeçam em tempos diferentes para que não cheguem todos juntos num estado grave. Então, para que isso aconteça, tem que ter uma coordenação muito forte, um comando muito forte. E o que a gente está vendo é esse desencontro. Então, muitas vezes a gente vê diretrizes até adequadas por parte das secretarias municipais de saúde. No entanto, isso demora para chegar na ponta, não se consegue chegar na ponta. Os profissionais acabam não recebendo o devido treinamento e acabam não conseguindo fazer isso de forma integrada e articulada. Maria Maeno, a gente está nesse dia importante, que é o Dia Mundial das Rítimas de Acidentes de Trabalho, e nessa situação de pandemia, com trabalhadores da saúde morrendo de Covid-19. Existe já uma discussão sobre se a Covid, se o novo coronavírus, deve ser considerado uma doença ocupacional? Olha, para qualquer pessoa de bom senso, não precisa ser nem médico, nem advogado, nem especialista em nada. Se você perguntar se o profissional de saúde tem mais chances de ter a Covid, qualquer pessoa desse país vai dizer, claro, com certeza, porque as pessoas entram em contato com pessoas doentes ou pessoas doentes ou pessoas que não têm, ou pessoas que estejam com suspeita de doença. Então, o contato, a exposição é muito maior. Só que existe uma medida provisória hoje, 927, que diz o seguinte, que a Covid não será considerada uma doença ocupacional, salvo se se conseguir estabelecer um nexo. Mas como é que se vai conseguir estabelecer um nexo causal? Onde é que eu peguei a doença? Então, a gente tem que, eu assumo a seguinte posição, todos os profissionais de saúde e aqueles que trabalham em atividades essenciais, que tiverem a Covid, tem que ser considerada como doença ocupacional, porque elas estão sendo obrigadas a trabalhar, elas estão sendo estimuladas a trabalhar nas atividades essenciais. E para que a gente possa aplicar em casa, isso precisa funcionar. Então, elas são pessoas que ou adquirem a Covid no transporte, no transporte coletivo, ou então no efetivo exercício do trabalho. Então, eu acho que é fundamental que se reconheça esse direito e esse status de doença ocupacional. Só para finalizar, hoje o Sindicep realiza um debate virtual às 18 horas, que conta com a sua participação, né Maria? Sim. Hoje, às 18 horas, o Sindicep vai fazer uma discussão super importante, eu acho porque eles abrangem vários, os servidores públicos como um todo, do município de São Paulo. Então, eu acho que são as pessoas que estão em atividades essenciais. Deixe-me passar o endereço para você que quiser acompanhar esse evento, esse debate virtual, é só entrar no facebook.com.br Sindicep. Sindicep, do Sindicato, CEP. S-E-P. Sindicep. Começa às 18 horas. Bom final da segunda a segunda a segunda a segunda a segunda-t segunda a segunda a segunda a sexta. E aí more